No estado do Pará, a Prefeitura de Santarém realiza um novo concurso público a fim de contratar 1.457 profissionais para diversas funções sob o regime estatutário, as oportunidades de nível fundamental, médio, técnico e superior. Como forma de classificar os inscritos haverá aplicação de prova escrita objetiva, prova discursiva, para pedagogo e docentes, e prova de títulos para as funções de nível superior.